Bem pessoal, chegou o momento super legal, interessante e triste, né? São as denúncias que o Chapture se obriga a fazer perante coisas como essa aqui, por exemplo. Tem uma loja de imóveis que inclusive já anunciou com a gente no ano passado, chama-se Formato Móveis e Decorações, cujo proprietário, o Sr. Manuel, tem um irmão chamado Zé Carlos, que é o gerente. O endereço da Formato é na Teodoro Sampaio, número 1478. A dona Bela Steadfeld, ela comprou dois sofás de dois lugares no valor de 252 mil cruzeiros nessa referida loja, na Formato. Ela pagou com cheque predatado, cheques não foram depositados até o momento e ela não recebeu ainda a mercadoria, o que não implica em nada grave até o momento, porque eles estão dentro do prazo de entrega. Mas ela pediu, por favor, se pudesse cancelar a compra, porque ela teve um problema de doença na família. Uma coisa que todos nós estamos passíveis de acontecer. Ela ligou na loja e eles disseram que não podia devolver. Ela foi lá pessoalmente, eles falaram que tinha que pagar a comissão do vendedor, que é um absurdo, que é 4,5% do valor total da venda. Ela foi lá para devolver os 4,5%, para falar para eles, tá bom, então fica com a comissão. Eles falaram, agora a gente não quer, você vai perder a primeira parcela. Gente, foi uma enrolação que vocês não acreditam. Aí o Shopping Tour entrou na parada, ligamos para Formato e gentilmente, muito educadamente, nós conversamos com o senhor Zé Carlos, que é o gerente, que final da conversa diz o seguinte, eu quero que se dane se ela tem alguém doente na família. É ela que vai falar com o nosso advogado. Então, senhor Zé Carlos, a gente quer que o senhor se dane também, porque o senhor não tem um pingo de consideração com as outras pessoas. E isso, além de ser injusto, é contra a lei. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. No Código de Defesa do Consumidor, que está valendo, na sessão 4, no artigo 26, no parágrafo 2º, no inciso 1, da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, diz que ela tem razão e o senhor está sem razão. E ainda por cima, o senhor mete advogado no meio, só para o senhor saber, se for o caso, o Shopping Tour paga para a dona Bela, o advogado, para ela conseguir o que ela quer junto com o senhor. Obrigado a formato móveis e decorações, que é uma loja boa, mas infelizmente está mal gerenciada.